Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, bora ir para mais um dia. Pois é galera, mercado cripto, terça-feira o mercado cripto não para. Independente da baixa do Bitcoin, mas ele vem também tendo uma recuperação nas últimas 24 horas, chegando a 3%, o mercado cripto não para. E quando o mercado cripto está assim, eu vejo as oportunidades, porque as criptomoedas geralmente estão em valores bem abaixo do que elas costumam valer quando estamos em um bull market. E quando isso acontece, você vê que criptomoedas como a própria Step in GMT, teve uma valorização gigantesca. Uma criptomoeda voltada para o money to earn, você se move para ganhar. Uma criptomoeda que foi abraçada fortemente pela Binance, chegou a valorizar 1.200% nessa época, teve uma alta bem considerável. E hoje chega um criptoativo no mercado que tem uma proposta inovadora, fechando diversas parcerias, que é a Movecoin. Olha só gente, a Movecoin está passando por uma pré-venda, lembrando que é uma venda privada. E nessa venda privada, essa criptomoeda pretende fazer com que boa parte do mercado conheça o seu projeto de fato. Fato esse que realmente está acontecendo, porque os caras estão fechando com diversas parcerias de marketing para mostrar o seu trabalho. E nesse segundo round, o valor iniciado de 0.0015, e lembrando que esse valor de 0.0015 pode valorizar bastante. Olha só gente, tem gente falando aí de uma valorização de 100 vezes o seu lançamento, mas isso aí fica a cargo dos estudos de vocês. Porque eu não posso garantir para você o quanto vai valorizar, se vai valorizar, o que vai valorizar, porque é só o andamento do projeto e apoio da comunidade de adesão que pode falar o que de fato acontecerá. Mas olha só gente, para quem não entende como funciona esse aplicativo, é um aplicativo onde você recebe recompensas por se mover, por gastar calorias. E fora isso, ele também tem o seu Play to Run, que é tudo embutido no aplicativo próprio que eles estão desenvolvendo, onde envolve NFTs e diversas outras funcionalidades para trazer um real caso de uso da Movecoin, para que você possa utilizar a Movecoin dentro desse aplicativo. Vou traduzir a página deles aqui para que vocês vejam para o português, para que vocês entendam ali um pouco, falar um pouco ali dessa página deles, onde você tem aqui uma importância, onde você tem ali, digamos ali, pontos importantes a serem seguidos. Você vê ali que essa criptomoeda, né gente, separou ali no seu tokenomics, né, 30% ali para o Move to Earn, né, que são as recompensas do jogo, 20% ali para a pré-venda, 5% ali para o seu time, 5% ali para staking, 25% ali para vendas públicas, 5% para o projeto, né, e você tem ali mais 5% para dívidas e marketing, né. Então, olha só gente, esse criptoativo, né, traz ali uma novidade muito interessante, uma novidade ali muito importante, né, que eles fecharam, né, com um atleta ali que representa a Inglaterra, segundo informações ali dos seus próprios desenvolvedores, este atleta aí representa ali, né, o país ali, a Inglaterra e pode sim trazer ali uma grande visibilidade. Olha só gente, quando você observa, né, essas parcerias ali sendo fechadas, as parcerias sendo fechadas, né, e quando você vê ali a sua equipe de desenvolvimento falando ali em listagens ali, em corretoras, né, Então, isso ali começa, né, a trazer ali um pouco mais, digamos ali, de volume, né, traz visibilidade para esse criptoativo. Então, como um criptoativo ali em pré-venda, inclusive uma pré-venda ali, né, que realmente está sendo, né, digamos ali, bem feita, né, porque eles estão ali realmente propagando, estão conseguindo alcançar ali os seus objetivos, Então, isso aí, de fato, nos leva a pensar, né, o que pode acontecer com essa criptomoeda. Já precisou de uma valorização igual aconteceu ali com a Stepping GMT? Olha só, para que vocês tenham ideia, né, eles deixaram um exemplo aqui, né, Mova-se, né, digamos ali, Mova-se para ganhar, né, 550 calorias, né, igual ali 135 MVC. Então, você, a cada calorinha que você gasta, você ganha uma certa quantidade ali de Movicoin. Então, eles são ali, né, gente, digamos ali, segundo a sua equipe, né, uma das maiores pré-vendas, né, pré-lançamentos ali de 2023, porque eles trazem ali diversos pontos importantes, trazem funcionalidade, né, eles trazem ali, né, digamos ali, leitura de biotipos utilizando ali inteligência artificial, né, toda, digamos ali, essa tecnologia para dentro ali do aplicativo que está sendo desenvolvido ali pela Movicoin, né. Então, eles têm ali, de fato, também um roteiro ali muito bem desenvolvido, né, criando ali o seu white paper, a versão do seu website, concepção do jogo, né, brand ali de criação, comunidade, então, fundação ali do seu time, né. Então, tudo isso ali, até você poder chegar, de fato, ali nessa pré-venda que está ocorrendo, e os caras estão realmente ali trazendo visibilidade e fazendo com que o projeto se movimente. Agora, aonde o projeto vai chegar? Olha só, gente, o projeto vai chegar aonde, né, digamos ali, a comunidade, né, até onde a comunidade apoiar junto ali com seus desenvolvedores, com eles fazendo ali o serviço e desempenhando o serviço que deve ser feito ali da Movicoin. O que nós podemos perceber, né, gente, ali pela Movicoin, é que ao entrar ali dentro do seu Telegram, né, a Movicoin tem um Telegram bem movimentado, tem ali uma comunidade, né, bem proativa, na comunidade que está todo o tempo ali também buscando informações, seus desenvolvedores ali participando de diversas amas, né, e com isso você vê, né, onde um criptoativo como esse ali pode chegar. Hoje, dentro do Twitter, né, você vê que ele já alcança ali 1.179 seguidores, né, uma comunidade que está ali passando por um momento bem importante, e está conseguindo tirar de letra ali toda a dificuldade que você tem no início de um projeto, né, eles vêm aqui a todo momento também atualizando, trazendo ali os modelos de NFT, trazendo ali, digamos ali, bem que, como se fosse ali uma visão, né, de como funcionará ali todo esse ecossistema ali da Movicoin, né. E olha só, gente, uma coisa interessante, né, que eles colocam aqui, né, que você no dia 6 do 8, né, você teve o anúncio aqui na Times Square, né, então anunciaram ali, né, vocês viram ali o anúncio que eles colocaram, né, no dia 6 de agosto, a respeito ali, né, digamos ali da propaganda, né, que foi feita, né, vocês podem observar aqui, vou colocar aqui pra vocês, olha só, gente, então eles colocam ali esse anúncio, né, pra que vocês possam ver, né, trazem pra você ali, né, a respeito de uma grande veiculação, uma campanha de marketing ali dentro da Times Square, né, então os caras estão, de fato, né, buscando, né, encontrar aquele caminho pra fazer com que essa se torne uma grande gema do mercado. Olha só, gente, é interessante ficarmos de olho, os caras fechando ali, né, com grande atleta ali representando a Inglaterra, vindo ali com rodadas ali de pré-vendas que estão trazendo ali visibilidade, estão trazendo corpo e volume para o projeto, e agora nos resta realmente, de fato, enfiar a cara ali nas informações, nos dados, e tirar as nossas próprias conclusões, né, porque você vê ali que suas redes sociais estão crescendo e crescendo muito, seu Twitter crescendo bastante, né, e o projeto sendo, né, digamos ali, propagado em diversos meios de comunicação relacionados a criptomoedas. E quando eu vejo, né, gente, essas icons, essas pré-vendas, né, pré-vendas ali privadas, eu lembro ali do que aconteceu ano passado com alguns dos criptoativos mais importantes. É claro, né, nós lembramos ali de situações também complicadas, criptoativas conforme algumas, né, que eu não vou citar o nome que tivemos no passado, e tudo isso ali envolve risco, né, envolve um grande risco, né, você vê ali que investir em criptoativos é um investimento de alto risco. Então, por isso que eu falo para você, tire as suas próprias conclusões, lembrando isso aqui na indicação de compra, venda ou manutenção, você tem que observar se vale a pena correr o risco, se não vale a pena correr o risco, você tem ali que observar, né, a sua equipe, né, o que eles estão fazendo, a sua comunidade, né, e onde esse criptoativo pode chegar. Porque a Movecoin vem realmente se movendo, vem trazendo ali novidades e podendo, né, de fato encontrar um caminho muito interessante aí no futuro. Bora ver, né, gente? Coloca aí nos comentários, acesse o Telegram deles ali, pergunte bastante, cobre bastante seus desenvolvedores a respeito de tudo aquilo que vocês têm dúvida, né, quanto será lançado, né, qual o valor que será lançado, coloca essas perguntas lá no Telegram deles, acesse aí o Telegram deles e fique por dentro aí de todas as informações, informações atualizadas a respeito ali da Movecoin. Pois é, galera, essa criptomoeda ali, né, chama de criptomoeda, é a Crypto Movecoin. Bora ver onde vai chegar, né, galera? Coloca aí nos comentários o que você acha. Você gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau.